Música Olá, eu sou a Isa E eu sou o Léo E juntos somos Vida Sem Trilhos Amor, para de falar de sucrilhos Sucrilhos Por quê? É gostoso o sucrilhos Aí depois as pessoas vão procurar e vai escrever o Vida A Isa está cheia de piolho Caspa Queimou o cocão Na praia E hoje? Orgânico O mais pedido O mais pedido Seja forte Depois do número 4, qual que é o melhor? A gente já sabe que o número 4 deve ser muito bom Deve ser o melhor Arrodo Arroda, vassoura, esfregona Tudo, 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 tudo Tudo Pede pra caramba E tem Lorena Que a gente curte demais Morcego Não lembro muito Thiago Mac Que sante, cara Nossa, Lorena e sante é de rastar o cunabrita, né? Lorena e sante, mano É pra acabar É de rastar o cunabrita A gente está curtindo muito Fica forte E é isso aí Não sei se eu estou preparada Mas Vamos lá Partiu? Foninho no ouvido Aumenta o volume Se inscreve no canal Deixa o like E 3, 2, 1 Foi Essa mulher Olha 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 o trocete Seja forte Eles dizem Mas Nunca queiram entender A verdade é que os dedos apontam Coração que não sente Desmente A ideia de solidão Coração que presente Entende O porquê de toda confusão Coração Eura Solveira Rima Pedindo a Deus Toda proteção Coração Pede abraço Sincero Ao ver Que já chega A próxima estação Minha mina E eu sou eu Que ela chama por nome Minha mina E eu sou eu Que ela agora diz some Luz, câmera e ação Pro coração De quem sempre Desbravou a solidão Então Me chamaram pra dançar Eu fui Receio de onde ia dar A areia E nos meus versos O seu verso É o mais versado O mais famoso Que Cássia L Andu Me chamaram pra dançar Eu fui Receio de onde ia dar E nos meus versos O seu verso É o mais versado O mais famoso Que Cássia L Andu Só uma coisa Esse refrão Lembrou um pouco Uma música Que agora não tá vindo Na minha cabeça Qual que é Que eu imagino Por causa Do que eles cantam Que deve ser de Cássia Lando Reis Que tem esse ritminho Ixi Eu também não vou lembrar não Eu não lembro qual é agora Cara Fala aqui Eu tenho certeza Que é Certeza não Mas seria muito genial Se fosse É Vamos voltar Mano eu queria fazer meu cabelo assim Dreddins? É Até ficar Dreddins Até chegar no calcanhar Eu que nem o Fred Fred não Fred O Fred Meu Deus Eu tô subindo um monte O mundo é um artigo Artificial do mal E o sistema Que legal! Que legal! Que legal! A verdade é que os dedos apontam Pro que você faz Não deixou de fazer Seja forte e gira Eu tô pressentindo uma treta muito grande com o Santi aí Porque tá todo mundo Cantandinho e dançandinho e o refrão Ele tá assim, mano A puta A verdade é que os dedos apontam Já tô sonhando faz mais uma semana Me perguntando se isso tem uma causa Você entendeu por que os dedos apontam Pro que você tem que fazer? Não Porque quando você aponta o dedo pra uma pessoa Falando alguma coisa dela Normalmente é você que tem que mudar, não a pessoa Ah não, essa pessoa tá fazendo isso aqui Não quero, não gosto Que ela faz assim, mas Você tem que se analisar Você tem que parar de... Muitas vezes é uma coisa que você também faz, né Que você também faz Ou assim, o problema tá na pessoa Ou tá em você que não gosta E se ela gosta Tipo, sabe Não é assim O problema normalmente Normalmente não tá na pessoa E sim você Já tô sonhando faz mais uma semana Me perguntando se isso tem uma causa Me vi perdido sem destino, sem plano Mano, quero achar o caminho de casa Fazendo os rap boladão Na cidade tem um monte de moleque bom Na cidade sem um tostão Mas amanhã é tipo redenção Vamos lá, conta então Quantos malote tem bem Ontem aqui é página virada Eu só queria dizer que Mãe é sagrada Te dá tudo quando tem tudo Tudo quando tem pouco E tudo quando tem nada Nada Nossa, que da hora Que eu vejo o futuro melhor Eu quero ver meus mano bem Com o futuro melhor Eu quero pra minha coroa O futuro melhor Vai saber Me diz o que é O futuro melhor Caramba Esse corte Chegar não é ver Saiba Quando a fé Enfraquecer Quando a fé Enfraquecer Lembra Da gente Pra cada momento da vida Existirá um verso Do Racionais Pra cada amor Todo etento Resistiram Cem novos de nós Pra que sempre Leiam tais versos Como uma alforria Aos nossos iguais Pra que esses olhos Se enchem de brilho Somos sós Você viu que a música Parou né Pra ele cantar Só ficou a bateria Só Não, ficou a bateria Só o ritmo Caramba Esse óleo Nossa senhora Esses olhos Se enchem de brilho Somos sós Eu vou De pilares Abolição Engenho da rainha E adjacências Aonde Lares Em destruição Tenho Nas linhas Minha Transparência Visão De cria Luneta acoplada Já que o bagulho É doido A atividade É dobrada Blindão Forte como qualquer soldado Fonte pro mar mal criado Aprender a lição E são Parou que vão e vão Mundo ao norte É o cão Selvagem Todos estão de passagem Então Então o que levo dessa viagem Mensagem Vitória pros meus irmãos Coragem Pro resto é só jogar lavagem Sem imagem Eu só vivo de som Mixagem De reflexos Em canção Encantamos E mais do que imaginavam Cantamos Porque amamos Sem tirar nem pôr Amor Sem pressa Pra alcançar Caçamos Dias melhores No breu Luz que antecede um eu Com os pés descalços Calçamos O chão Seja forte E dizem Mas Nunca irão entender Nunca irão A verdade é que os dedos apontam No que você vai Não deixar de fazer Seja forte E dizem Mas Nunca irão entender A verdade é que os dedos apontam Caramba Veja bem Em chegar Não é bem Saiba Quando a fé Enfraquecer Quando a fé Enfraquecer Lembrar Da gente Ah, eu... Gente, mas pra mim Esse último retrão Tipo, fez muito sentido No final Juntando tudo Que todo mundo falou Amarrou Ele fala Eles falam assim Seja forte, né? Como se alguém Tivesse falando Virando pra pessoa Que tá lá No meio dessa vida É No meio da vida Na favela, né? Na periferia Seja forte Né? Mas pra quem tá de fora Pra aguentar Falar Seja forte É fácil É, porque Por isso que eles falam Eles nunca vão entender Né? Podendo Que aponta Que você tem Ou não tem O que fazer Então, tipo Estão falando de fora Exigindo força deles Sem saber Como que é Aí eles completam Veja bem Enxergar Não é o mesmo Entendo o meu lado Entendo o meu lado Esse veja bem Então você até Tá enxergando O que acontece Lá Mas você não vê Você não sente Porque você não tá Lá no meio Então Acontece com a gente também A gente já fez muito Isso aqui no canal Exatamente É A gente não tá se inventando Quando Quando a fé Fraquejar Lembra Lembra da gente Então, tipo Se você tá Se sua fé Tá fraquejando Você não tá sendo forte Na sua situação É Privilegiada Vamos por assim Lembra da gente Que você tá Pedindo pra gente Ser forte Na nossa situação Que muitas vezes É bem pior Do que a sua Cara Todos são bons A gente já tinha ouvido Acho que todos Mas eles tiveram Uma coisa Que nos outros Nos outros Orgânicos Não teve O arranjo Dessa música Eu acho que ficou Bem melhor Bem superior aos outros Musicalmente falando Sabe Ela vai A dinâmica dela A dinâmica dela É fantástica Cara A hora que entra Os instrumentos Sabe A dinâmica dela É muito da hora Muito da hora Então ela sobe Aí ela cai de novo Aí ela vai subindo Sabe E isso faz Toda a diferença Toda a diferença Na música Todos os rappers Meio que se complementaram As vozes Não tô desmerecendo Falando que eles Não cantaram nada Nem não é isso É que a música Ou o arranjo Foi diferenciado Dos outros Fantástico Fantástico É uma música Completa Essa Completa Completa Entendi Porque vocês estavam Ansiosos Da gente A gente Bem da hora Já vai pra playlist Já né Vai ficar tocando Enquanto eu faço Uma outra Ali hoje Nossa Muito bom Cara Que som da hora Que som da hora Realmente é o melhor Até agora Melhor até agora Né A gente mereceu os outros A gente não tá falando Que os outros são ruins E tal Mas Loucura Acabei de ver Que o Organico 5 Tem a Lorena De novo E o Jean Cabeleira É esse que apareceu Tocando guitarra Aí São os dois Não sabia Que ele cantava Também Da hora Da hora Né Bom É isso aí Se você gostou Deixa o like Se inscreve Acompanha a gente No outro canal Que a gente tem também Que é Anime sem trilhos Anime sem trilhos Tá Se você curte anime A gente tá assistindo Naruto lá Estamos na roxinha Fazendo lives Toda semana Assistindo com vocês Tá Aí a gente interage Com o chat Depois a gente Posta o vídeo no YouTube A gente gosta muito De ver vocês No link Se puder ir lá Uma fortalecida Também Demorou? Obrigado E até o próximo vídeo Gente Tchau